Algumas situações do dia a dia podem danificar a pintura do veículo. A chuva de granizo, respingos de tinta e até mesmo a maresia são alguns exemplos. No momento da venda, as avarias depreciam bastante o valor do veículo. Neste vídeo, vamos falar dos itens que mais contribuem para o desgaste da tinta da lataria. Meu nome é Gabriel Levi e começa agora mais um programa Momento Surrai Seguradora. Você decidiu vender seu carro, então você faz um checklist do motor, do freio, da suspensão. Mas é sempre bom lembrar que, na hora da venda, a estética bem conservada valoriza muito o seu negócio. Veja agora as 10 situações que mais causam danos à tinta do seu carro ou da moto. Começamos pela chuva de granizo, ela pode rachar a pintura. Se isso acontecer, faça o quanto antes o reparo, para que não haja infiltração de água e, consequentemente, a ferrugem. Quem mora no litoral deve ficar atento com a maresia. Se aparecer algum amassado ou arranhão, é importante fazer o reparo o quanto antes, já que esse tipo de dano gera corrosões. Evite estacionar o veículo perto de áreas que estejam sendo pintadas. Os resíduos de tinta sedimentam na lataria. Neste caso, a dica é borrifar água e detergente sobre a mancha e passar uma pasta abrasiva. Os resíduos de material asfáltico também danificam a pintura. Um exemplo disso é o piche. Ele só sai se for removido com produtos à base de solventes, como o querosene. Outro costume que causa avarias na pintura é usar produtos de limpeza não apropriados. Procure aplicar apenas itens com pH neutro na lataria. Quando for abastecer, crie o hábito de verificar se não sobraram respingos de gasolina, diesel ou etanol na pintura do veículo. Remova a mancha imediatamente com água e sabão neutro. O pano ideal para a limpeza é o de microfibra. Ele tem pequenos furos que retém a sujeira, evitando os riscos. E o ideal é começar a limpeza pelas partes superiores, como o teto, onde a concentração de poeira é menor. É bom ter cuidado também ao manusear a capa de proteção. Prefira os modelos com mais ventilação, para que não haja acúmulo de umidade e não haja transferência da cor da capa para a pintura do veículo. Os dejetos das aves são corrosivos e podem causar manchas na pintura. Por isso, fique atento ao estacionar embaixo de árvores. E se o estrago já foi feito, remova a mancha o quanto antes, usando um pano de microfibra úmido e água. A última dica é sobre a chuva ácida. Ela é a precipitação causada pela poluição atmosférica e pode danificar muito a pintura. Por isso, o recomendado é lavar o carro com água após enfrentar uma chuva. Mantenha o seu veículo sempre em dia com a manutenção. Assim, você economiza e pode fazer um seguro. A Suhai Seguradora é a única especializada no seguro de roubo e furto. Conheça então as vantagens de preço e aceitação do seguro Suhai. Faça agora uma cotação com o seu corretor. E se não tiver um, peça uma indicação no nosso site. www.suhaiseguradora.com Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube e assista aos nossos vídeos anteriores. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Suhai Seguradora. Especialista em cuidar do que é seu. E se inscreva no nosso canal.